Açanhadinha Açanhadinha Fiquei sabendo que ela gosta de aventura A sonhadinha gosta de um pula-pula Ela piscou pra mim e eu já me liguei Tu quer brincar novinha, então desce pro play Tu quer brincar novinha, então desce pro play Vem na montanha rusa Senta, desce, sobe e vai balançando a bunda Senta, desce, sobe e vai balançando a bunda Eu sento, eu desço, eu subo balançando a bunda Eu sento, eu desço, a tane balançando a bunda Eu sento, desço balançando a bunda Vem na montanha rusa Senta, desce, sobe e vai balançando a bunda Senta, desce, sobe e vai, balançando a bunda Eu sento, eu desço, eu subo, balançando a bunda Eu sento, eu desço, a Tony, balançando a bunda Eu sento, eu desço, balançando a bunda E vem se torne, é o Josué Chama, você ouvi-me É o WG Splat Funk, tá bom? Diretamente é o Retorte logo o bag E aí, vamos ver Pudiu